Alunos, professores e demais profissionais de educação da escola estadual Edson Cunha, está localizada no bairro Pindorama, realizaram uma manifestação com o objetivo de alertar as autoridades da Secretaria Estadual de Educação para evitar mais depredação no prédio. Diretora, qual é o objetivo dessa manifestação aqui nessa manhã de terça-feira? Impedir que essa escola acabe. Ela, esse ano, fez 54 anos de existência, já educou muitos alunos aqui e atualmente nós temos mais de 300 alunos sem perspectiva para o ano que vem. Por enquanto, estão todos nas aulas remotas, mas se fosse aula presencial, não tem condições de colocar nenhum aluno dentro dessa escola. Então, nossa reivindicação é para que cuide dessa escola, nos ajudem a manter essa escola e ano que vem em funcionamento, porque da jeito que está, não tem como ter aula presencial mais. Então, qual o pedido, o apelo que você faz ao governador Wellington Dias? Que olhem por nós, que agilizem o processo de reforma dessa escola e que a gente possa recuperar e ano que vem funcionar novamente a unidade. Dando educação e cuidado para os alunos nesse entorno aqui no bairro Boa Esperança. Agora, diretora, devido a parte do muro estar quebrado, o que a regional aqui de Parnaíba tem dito para, pelo menos, evitar que mais coisas sejam roubadas aqui? Nós estamos aguardando o fechamento do muro e esse fechamento está demorando demais e por conta dele aberto, nós já sofremos vários assaltos, várias destruições do patrimônio público da escola. A escola hoje não tem mais nada. Inclusive, a regional retirou daqui as cadeiras que estavam sendo levadas da escola e alguns materiais que estavam sendo levados da escola. Mas só isso não adiantou. Toda a nossa infraestrutura aqui dentro, hoje, está perdida. Nós vamos precisar recuperar praticamente toda a escola. As imagens do descaso por conta do muro quebrado são tristes e revoltantes. Os vândalos já levaram e danificaram portas, carteiras e até ar-condicionados. Até o presente momento, outras autoridades que representam o governo em Parnaíba, como deputados e vereadores, não se manifestaram. Já estamos nesse estado calamitoso há anos, cobrando aqui da regional. E veio a pandemia, a escola no início do ano já estava em péssimo estado, o prédio estava em péssimo estado, não dava para iniciar o ano. Mas a diretora agiu e conseguiu fazer uma manutenção mais ou menos para iniciar. Mas nós precisamos de uma reforma estrutural, estrutura da escola há muito tempo. E com a pandemia, a escola ficou abandonada e nós não temos vigia à noite, porque o estado não paga os vigias, o horário noturno para eles virem trabalhar. E os vigias não vão... quem é que vai vir trabalhar à noite para vigiar uma escola? E nem a polícia militar dá esse apoio, porque está faltando essa conexão entre a regional de educação e a polícia militar aqui, e é também do estado. Nem isso nós temos aqui, nem a ajuda do estado em relação à polícia militar nós temos. Então a escola ficou abandonada nesse período e eles acabaram de destruir tudo. Tinha alguma coisa e o pouco que tinha, que já estava depredado, eles acabaram de destruir nesse período de pandemia. Aqui constava um ar-condicionado. Olha o que eles fazem. Olha a destruição. A que ponto nossa escola chegou? Por a maldade, né? Só a destruição. Agora vem a terra. Esse era um dos depósitos que a gente guardava. achava que estava segura. Cadeiras que os alunos estavam usando. Olha o que eles fizeram. Deixaram em ruínas. Não sobrou mais nada. Três. Todo dia, quando a gente está aqui, se limpa, se organiza, aí eles vêm à noite e fazem esse vandalismo todo. Não tem mais nada para eles levarem, eles destroem. Todo dia o vigia, quando chega aqui, o seu João tapa aquilo dali. Eles vão lá e tiram. Com raiva, porque o seu João tapa, olha o que eles fizeram. Eles quebraram a madeira. Essa era a grade, essa era a grade da sala, a grade da sala da diretora. Olha aí, arrancaram, olha o tamanho da violência. Não deixaram nada, troféus da escola, até umas imagens católicas que tinha aí, eles tiraram. Não sobrou nada, 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 nada. Ali também tinha uma condicionada. Tinha uma condicionada. Olha, olha o que eles fazem com as grades. Três. Pronto. Os restos foram funcionados. Quebram tudo. Tudo quebrado, tudo quebrado. Acabaram a história da escola, né? Acabaram. Acabaram com a história da escola. Os poucos troféus que sobraram, os outros que levaram. Nós não temos mais para onde correr, não temos mais o que fazer. Acabaram. Acabaram. Legenda Adriana Zanotto